5 horas, ensaio 6 horas, crássicos 8 horas, missa de aparecida 9 horas, viola, minha viola 10 horas, senhor Brasil 11 horas, ratimum 11 horas, menino muito malquinho Meio dia, cambalhota Meio dia, meia Teatro, ratimum Meio dia e cinco, sessão de domingo Estaz, Anjone 25, 10 minutos 3 horas Os grandes momentos do esporte 4 horas, mais ação 4 e meia, planeta Terra 5 e meia Repoteca, 6 horas 500 almas 7 horas, tudo sobre animais 8 e 7 e meia Panorama 8 e meia, feiras e negócios Que porra foi assim 9 horas Panicula TV Criancices 11 horas O teatro segundo Antunes Filho E o da mãe 0 horas, roda viva 1 e meia, encerramento Acabei de ler o vídeo Vai 8 horas 2 3 4